No Vale do Jequitinhonha, ó, uma mulher foi presa por fazer compras no comércio da cidade de Araçuaí. Olha, Nicolme, não pode fazer compra não? Pode, pode. Hoje mesmo eu fiz uma compra. Comprei um pão de queijo, comprei chocolate para os meninos ali. É, comi um chocolate aqui que só Jesus. Não sei se eu vou até duas horas também aqui não, hein? É, pode comprar. Só que essa pessoa estava comprando com cedo de 50 reais, suspeita de serem falsas. Porque a gente não pode afirmar nada. É a perícia, né? O comerciante acionou a polícia militar que fazia ronda na cidade. O Fantone Pesso tem informações. É, Fantone, tem aquela caneta, aquele negócio de laser. Pessoal, às vezes você paga lá, a pessoa fica olhando para a lua, Fantone, segurando a cédula. Fica olhando para a lua e para o sol assim, ó, para ver se é falso. Fantone, Fantone, dinheiro falso dá problema, hein? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que se acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, dá problema? Não. Deu problema. O que é a questão seguinte, o comerciante, ele viu a equipe da polícia militar passar próximo ao estabelecimento dele e na região ali do alto mercado em Araçuaí, e a gente chamou os policiais e falou, olha, tem uma mulher que está fazendo compra aqui no meu estabelecimento com as notas meio estranhas aqui de 50 reais. Não dá para você dar uma olhadinha aqui para ver o que é, não, mas como é que é esse negócio? Não, ela veio aqui primeiro e comprou 5 reais e pagou com a nota de 50. Voltou novamente, comprou 9 reais e 50 centavos, pagou com outra nota de 50. E as duas são muito parecidas, eu estou desconfiado que essas notas aqui, aí quando você passa o dedo, né, você dá aquela esfregada na nota assim, já dá para você desconfiar que tem alguma coisa errada, né? Tá igual esse papel que eu estou usando aqui, ó, lisinho, lisinho. Os policiais, então, orientaram o comerciante o seguinte, olha, nós vamos ficar por aqui e quando essa senhora chegar novamente para fazer outra compra, você avisa para a gente, dito e certo, a mulher chegou para fazer uma outra compra, aí ela foi abordada. Aí ela foi abordada e foi verificado que realmente as notas que ela, a nota que ela utilizava de 50 reais, tinha suspeição de não ser verdadeira e na verificação, a bolsa que ela continha, Nicometos, foram encontradas ainda cerca de 360 reais com notas também suspeitas de uma origem duvidosa. Aí foram verificar a situação, a mulher diz o seguinte, que é de São Paulo e que está em Araçuaí, porque ela vai participar, né, ela pretendia participar de uma festa em Virgem da Lapa, que está acontecendo lá, uma festa tradicional, e estava com esse dinheiro. E ela estava numa casa de uma amiga. Ah, só está na casa de uma amiga? Ah, muito bem. Então vamos dar uma chegadinha lá na casa de uma amiga? Mas aí, Nicometos, ela não lembrava o endereço, o local onde é que essa amiga morava. Resultado, ela foi levada para a delegacia, em Pedra Azul, com todo esse dinheiro que vai ser periciado para saber se é verdadeiro ou não. Além disso, a polícia apreendeu cartões de créditos, olha aí, cartão de crédito celular, todo esse material foi levado para a delegacia e a mulher também. Então, Nicometos aí, vale ressaltar a dedicação dos policiais de esperar o momento certo de localizar essa senhora, e agora vai ser feita a verificação para saber se essas notas são fáceis. E Nicometos, isso é crime federal, hein? Ou não? Ou eu estou enganado, Nicometos? Crime federal contra a moeda nacional, olha aí. Fantônia, é da série. Passa lá, passa colar, mas aqui não passará. Como é que é o negócio, Fantônia? Essa é mais uma da série. Passa aqui, passa lá, mas daqui não passará. Agora, Fantônia, me responde a curiosidade que eu tive aqui. Os meninos também devem ter tido isso. Eu estou vendo que a polícia de meio ambiente, sem piadinha de mau gosto, é por causa das onças, da cédula ser onça, ou foi coincidência de ser a polícia de meio ambiente? Não, Nicometos. É porque a equipe fazia um deslocamento para a zona rural para apurar uma outra situação. E ao passar próximo ao estabelecimento, o comerciante logo acionou a equipe que teve essa pronta resposta. E melhor ainda, porque são equipes que estão acostumadas com peixe, com onça, com jaguatirica, tem também, tem outros bichos nessas notas aí. Então, que bom que ficou em boas mãos a ocorrência. Flor, tudo é... É, detalhe... Não, que pouca gente sabe, né, Fantônia? Está vendo o uniforme aqui da polícia de meio ambiente? O treinamento é generalizado, né? Cada qual depois tem um treinamento específico. A polícia militar de trânsito vai ter um treinamento específico. A de meio ambiente, outro treinamento específico. Mas, são por excelência policiais. O tirocínio corta solto e eles atendem qualquer ocorrência na área de competência deles. A mulher não lembrou o nome da casa da amiga, Fantônia. Pelo amor de Deus, está tudo errado aí. Fantônia, depois você volta aqui no BG.